Jornal sem noção Que tchau Notícia sem noção, são, são Notícia sem noção São, são Notícia sem noção Tchau Carteira devorada por caixa de cartas O apagador O apagador Que era para apagar o quadro Começou a escrever no quadro O apagador Que era para apagar o quadro Começou a escrever E o canetão Que era para escrever Começou a apagar o quadro O apagador Que era para apagar o quadro Começou a escrever no quadro O apagador Que era para apagar o quadro Começou a escrever no quadro E o canetão que ele escreveu no quadro começou a apagar... E as brinquedas... Homem tenta suicídio no alto do pé de alface. Olá, estamos aqui hoje para entrevistar a Gabriela, a policial da cidade de Camboriú. Como é ser uma policial? É um roubo doce. A advogada é presa logo após dar um tapa no juiz. Oi, eu sou o juiz e esse caso está muito... Lebrechon foi preso por roubar o próprio tesouro. Terrorista esporte bomba no cemitério e até agora nenhum sobrevivente foi encontrar. Menino não sabe como chegou a saber em cavalo que nadou no oceano pacífico. Pacífico! Menino esfomeado é surpreendido por aniversariante roubando um brigadeiro antes do parabéns. Cachão caramelo é preso por arrancar a perna de motoqueiros. Passarinho é condenado por engolir cobra rara. Água é presa por matar a Silvio. Estamos aqui com o nosso mais novo ator na Globo. Yes, baby. Calma, 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 calma. Tem as notícias do tempo ainda. Podemos ver aqui, aqui, aqui e aqui. Não tem completamente nada. Vai ser chuva de brigadeiro. Gangue de macacos explode banco no centro de Camboriú. Não tem muito nada. Tchau, gente. Tchau, gente.